Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal clicando no botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Nestes tempos difíceis que a Turquia vive, o comportamento do ator Alil Ibrahim Sayen deve ser apreciado. A Saliatra Clu e Alil Ibrahim Sayen tomaram medidas para ajudar a região do terremoto. O casal está tentando encorajar filantropos de todo o mundo a apoiar a campanha de socorro. A dupla organiza diversos eventos para apoiar a campanha e conta com o apoio da população. O casal está trabalhando duro para a campanha e tentando aumentar o número de participantes a cada dia. Eles estão trabalhando duro para salvar aqueles que vivem na zona do terremoto e recuperar suas vidas. O ator compartilha de forma transparente toda a ajuda que oferece em sua conta de mídia social. O belo ator fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais às 23 horas desta noite e pedirá a seus fãs que apoiem a ajuda que será arrecadada nas regiões afetadas pelo terremoto. Todos os rendimentos arrecadados com a transmissão ao vivo serão enviados para as regiões afetadas pelo terremoto. Obrigado Alil Ibrahim Sayen por esta ligação. O belo ator participou recentemente de projetos de assistência social para crianças com SMA. Assista ao nosso vídeo até o final para saber os detalhes de nossas novidades. Continuamos a publicar as notícias mais precisas para você da maneira mais rápida. Vamos aos detalhes da nossa tão esperada novidade. Nos últimos dias, dissemos que Alil e SLA farão uma transmissão ao vivo publicando uma declaração conjunta. No entanto, soubemos mais tarde que eles farão uma transmissão ao vivo conjunta com a produtora a qual os dois atores são afiliados. Digamos também que essa jogada de Alil e SLA não foi bem recebida pelos dirigentes de ambos os lados. Vamos a mais um detalhe das nossas novidades. A atriz SLA Terculu, por seus familiares presos no terremoto que ocorreu na região sudeste esta semana, Ele ligou para Alil e Brahim Sayan e desejou-lhe uma rápida recuperação. Após a ligação de SLA Terculu para Alil e Brahim Sayan, ele afirmou que percebeu que as pessoas que viviam na região afetada pelo terremoto precisavam de ajuda e, nesse contexto, o ator recorreu às redes sociais e iniciou campanhas de ajuda. Este evento atraiu muita atenção, especialmente nas redes sociais. Esta chamada de SLA Terculu contribuiu para a prestação de várias ajudas às pessoas afetadas pelo terremoto. SLA Terculu compartilhou esse movimento em suas contas de mídia social, incentivando as pessoas a correr para ajudar. SLA Terculu recebeu reações positivas do público para alcançar as pessoas. Foi alegado que esses dias difíceis aproximaram Alil e SLA. Aparentemente, a irmã de Alil e Brahim Sayan, SLA Terculu, ligou para Alil e Brahim para melhorar logo para sua irmã que está em Adiaman. Alil e Brahim Sayan ficou muito satisfeito com o comportamento de SLA. Acredita-se que esse comportamento de SLA Terculu poderia ter aproximado os dois. Veremos juntos nos próximos dias se essas alegações são verdadeiras ou não. Acreditamos que tempos difíceis unirão SLA e Alil, assim como todos nós. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus! Olá meus queridos seguidores! Bem-vindo ao nosso canal! Você pode apoiar nosso canal clicando no botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Nestes tempos difíceis que a Turquia vive, o comportamento do ator Alil e Brahim Sayan deve ser apreciado. A SLA Terculu e Alil e Brahim Sayan tomaram medidas para ajudar a região do terremoto. O casal está tentando encorajar filantropos de todo o mundo a apoiar a campanha de socorro. A dupla organiza diversos eventos para apoiar a campanha e conta com o apoio da população. O casal está trabalhando duro para a campanha e tentando aumentar o número de participantes a cada dia. Eles estão trabalhando duro para salvar aqueles que vivem na zona do terremoto e recuperar suas vidas. O ator compartilha de forma transparente toda a ajuda que oferece em sua conta de mídia social. O belo ator fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais às 23 horas desta noite e pedirá a seus fãs que apoiem a ajuda que será arrecadada nas regiões afetadas pelo terremoto. Todos os rendimentos arrecadados com a transmissão ao vivo serão enviados para as regiões afetadas pelo terremoto. Obrigado Alil e Brahim Sayan por esta ligação. O belo ator participou recentemente de projetos de assistência social para crianças com SMA. Assista ao nosso vídeo até o final para saber os detalhes de nossas novidades. Continuamos a publicar as notícias mais precisas para você da maneira mais rápida. Vamos aos detalhes da nossa tão esperada novidade. Nos últimos dias, dissemos que Alil e SLA farão uma transmissão ao vivo publicando uma declaração conjunta. No entanto, soubemos mais tarde que eles farão uma transmissão ao vivo conjunta com a produtora à qual os dois atores são afiliados. Digamos também que essa jogada de Alil e SLA não foi bem recebida pelos dirigentes de ambos os lados. Vamos a mais um detalhe das nossas novidades. A atriz é SLA Terculu por seus familiares presos no terremoto que ocorreu na região sudeste esta semana. Ele ligou para Alil e Brahim Sayan e desejou-lhe uma rápida recuperação. Após a ligação de SLA Terculu para Alil e Brahim Sayan, ele afirmou que percebeu que as pessoas que viviam na região afetada pelo terremoto precisavam de ajuda e, nesse contexto, o ator recorreu às redes sociais e iniciou campanhas de ajuda. Este evento atraiu muita atenção, especialmente nas redes sociais. Esta chamada de SLA Terculu contribuiu para a prestação de várias ajudas às pessoas afetadas pelo terremoto. SLA Terculu compartilhou esse movimento em suas contas de mídia social, incentivando as pessoas a correr para ajudar. SLA Terculu recebeu reações positivas do público para alcançar as pessoas. Foi alegado que esses dias difíceis aproximaram Alil e SLA. Aparentemente, a irmã de Alil e Brahim Sayan, SLA Terculu, ligou para Alil e Brahim para melhorar logo para sua irmã que está em Adiaman. Alil e Brahim Sayan ficou muito satisfeito com o comportamento de SLA. Acredita-se que esse comportamento de SLA Terculu poderia ter aproximado os dois. Veremos juntos nos próximos dias se essas alegações são verdadeiras ou não. Acreditamos que tempos difíceis unirão SLA e Alil, assim como todos nós. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!